O PPS realiza hoje o segundo dia do 18º Congresso Nacional. E para falar do evento, eu converso com o coordenador político da Juventude Popular Socialista do Brasil, Manuel Almeida. Bom dia, Manuel. Quais as expectativas desse segundo dia de Congresso? A expectativa, com certeza, é a melhor. A gente espera contribuir como juventude do PPS. Realizamos ontem o nosso Congresso Nacional, elegemos uma nova direção, e a gente vem para construir um partido forte, com um núcleo de cooperação muito mais organizado. A gente vem com a força toda. O nosso objetivo é criar uma militância estudantil diferente, criar um núcleo de cooperação que traga a massa para dentro do partido. Nós queremos construir. Ontem nós tivemos 15 estados presentes no nosso Congresso Nacional. O nosso objetivo é que daqui a dois anos, no fim dessa nova gestão, a gente possa ter todo o Brasil presente e com muito mais militantes, contribuindo não apenas no processo eleitoral, mas contribuindo nas decisões do partido, na discussão, fazendo a mudança e as reformas que o PPS propõe para o Brasil inteiro.